Mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo, rapaziada, vamos para aquele resumão Brownie Fogo com tudo sobre o dia do Botafogo, temos sondagem do Botafogo monitorando o atleta para 2023, temos situação envolvendo o louco Abreu, o ídolo do Botafogo, que foi eternizar suas pisadas, na calçada da fama do Maracanã, nós estivemos lá e vamos mostrar algumas imagens aqui nesse vídeo que está editado justamente por conta disso, e obviamente a gente também vai falar a respeito do Erisson, legal a gente poder falar um pouco sobre o Erisson, que está marcando gol na estreia dele pelo historio de Portugal, mas já foi, já deu o Erisson, é um jogador que pertence ao Botafogo, então a gente tem que ficar de olho, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, muito obrigado pelos 80 mil inscritos aqui, e eu vou fazer um outro agradecimento, tá? Nós chegamos aos 40 mil inscritos no meu outro canal, que é o canal do Brownie, em que eu falo sobre futebol de maneira geral, né? Chegamos a 40 mil inscritos, um canal que nasceu no... cara, vou dizer assim, tem menos de um ano esse canal, e já temos 40 mil inscritos, então vou até colocar aqui na descrição para vocês conferirem lá, eu falo muito, muito mesmo, por exemplo, de seleção brasileira, tá bom? Gente, antes de eu colocar aqui algumas imagens do Loco Abreu e falar sobre as principais notícias que a gente vai falar depois dessas imagens divulgadas aí do Loco, primeiro, cara, eu queria só dar um toque aqui numa parada, cara, eu vi um camarada chamado Rogério, né? Eu sempre estou atento aqui aos comentários, alguns eu concordo, outros eu discordo, outros eu discordava, quando vocês rebatem, aí às vezes eu falo, não, não, realmente vocês têm razão, mas tem um tipo de comentário que me incomoda muito, e eu gostaria de fortificar uma coisa, cara, independente de vocês gostarem aqui do conteúdo ou não, o que é completamente natural, é direito de cada um, vejam o conteúdo antes de reclamar, porque às vezes eu estou falando a mesma coisa que você está falando, entendeu? Por exemplo, esse nosso camarada aqui que eu vou falar, o Rogério Mirilli, ele chegou comentando aqui, dizendo o seguinte, onde esse Browning estava nas últimas 26 rodadas? Ele só quer saber do número de inscritos dele? Porque é o seguinte, ele está falando que a gente tem que olhar para G8, a gente não consegue ganhar de ninguém dentro dos E4, não conseguimos vencer em sequência, a gente não vence ninguém em casa. Cara, aí eu fui rever até o meu vídeo, para ver se eu estava maluco. Tudo que esse Rogério Mirilli falou, eu comentei no meu vídeo, eu falei, não tem como a gente olhar para G8 ainda, porque para isso a gente tem que ganhar algumas partidas seguidas, para isso nós temos que vencer as equipes mais fracas, e contra todos os integrantes, contra nenhum integrante do Z4 nesse momento, a gente venceu, a gente empatou ou perdeu para todos que estão no Z4 nesse momento. Então, para que a gente comece a sonhar com Wagner em pré-libertadores, a gente tem que ter um mínimo de constância física, técnica, dentro de campo, e nós não temos. Só que eu falei tudo isso. Só que assim, existe uma cultura de ódio tão grande aqui na internet, que faz com que as pessoas comentem algo sem ver. Ah, Browning, mas eu não gosto de você, eu acho você um merda, e eu acho o seu conteúdo ridículo e eu quero que você morra. Tudo bem, você pode querer que eu vá para onde você quiser, não tem problema nenhum. Mas antes de comentar uma coisa, assista, para saber se eu falei aquilo que você compactou ou não, porque a maioria dos comentários que eu vejo são de coisas que eu realmente falo, então não faz muito sentido. Entendeu, rapaziada? Eu acho que dá para a gente ser racional aqui nas nossas argumentações, beleza? Tamo junto, Rogério. Da próxima, assiste todo o vídeo, tá bom? Tamo junto. E a parada é a seguinte, cara. Eu quero falar aqui sobre o Louco Abreu, evento incrível, contou ali com o Joel Santana, com o Lúcio Flávio, estava por lá também, Bruno Cantarelli, meu grande camarada da rádio Transamérica, narrou o gol da Cavadinha, né, cara? Foi super bacana. O Louco Abreu falando lá que ele vai ver ali o pé dele ao lado de caras como Romário, Ronaldinho, aí quando chegar dele ele fala, pô, não, pula, finge que não aconteceu, tipo de brincadeira de resenha, né? Então, cara, muito bacana ver o Louco Abreu eternizado na calçada da fama. Pelo que ele representou naquele ano de 2010 e também em 2011, a quantidade de gols que ele marcou pelo Botafogo e pelo fato dele ter dado ao Botafogo a oportunidade de continuar como o único tetracampeão do Rio de Janeiro e marcando o gol, depois de uma sequência de vice-campeonatos para o Flamengo, muitos deles marcados por erros de arbitragem. Então, isso realmente fortifica, conforta muito o nosso coração. Eu até finalizo aí com uma foto minha com o Louco Abreu. Dá uma olhada aí. Vamos ouvir aqui breves palavras do nosso vice-prefeito do Rio de Janeiro, Newton Caldeira. Eu vou narrar, mas eu queria que vocês comemorassem comigo, pode ser? Então, beleza. Cara, que momento é esse? Obrigado, vice-prefeito, Newton Caldeira, do Césio Melo, presidente do Botafogo, esse monstro aqui. Outro dia a gente teve a oportunidade de conversar lá no podcast, né? E acho que foi muito legal, principalmente ele relembrando o gol, né? No segundo tempo, é pênalti para o Botafogo, é um lance que pode ser inesquecível. Sebastião é Louco Abreu. Você pode ficar na história desse clube gigantesco, um dos maiores clubes do planeta. Partiu Louco Abreu, bateu de cavadinha, tá dentro! É do local, galera! Esse é pra sempre! Muito, mas muito, mas muito obrigado, Louco Abreu! Você está na história de um dos maiores clubes do planeta. Louco Abreu, você é pra sempre do fogão. É isso, galera. U é o louco! U é o louco! U é o louco! Obrigado pela oportunidade, galera. Lino Santana! Contar a história do Abreu, que eu chamei de Abreu, eu nunca chamei de louco Abreu. Porque louco ele não tem nada. É muito fácil. Um jogador que nós criamos uma amizade, criamos um respeito. Um momento difícil que nós entramos. E só com o profissionalismo de esses jogadores, desse atleta, o Lucinho também está aí, o Lúcio Flávio, nós não poderíamos ter chegado em lugar nenhum. Eu vou contar uma coisa pra vocês que poucas pessoas sabem. Não só o trabalho que foi feito, nós concentramos. E foi ali um dos motivos que o Papai do Céu naquele dia, que iluminou a ele, bateu aquele pênalti, ela ainda resvalava a trava e desceu. Agradeço muito a ele. Fico com amizade aqui do Glorioso. Agradeço a direção do clube, torcedores, enfim, todos que me deram essa oportunidade. Eu vim aqui e nós conquistávamos o título a todos. Abreu, parabéns. Esse uruguaio de nascença, mais brasileiro de coração, parabéns mais uma vez. Aê, técnico da oportunidade, o nosso querido Joel Salva Abreu. Natural da pequena localidade de Minas, no Uruguai. Louco Abreu, como se tornou conhecido, tem como irmãos Clarissa e Rodrigo Abreu. Hoje, com 45 anos, nascido e cercada de sonhos como qualquer criança de sua cidade, não sabia que teria um futuro brilhante no futebol mundial. Sendo reservado para Louco Abreu uma página especial na história do futebol, onde ele escreveu um extenso capítulo de alegria, vitórias e conquistas. O pequeno Washington, revelado nas categorias de base do Olímpia, rapidamente se destacou e, por suas características combativa, clássica e leal, dentre outras, sempre conquistou o carinho e a simpatia de jogadores, dirigentes e de torcedores dos clubes por onde atuou. Hoje, jogando fora das quatro linhas como treinador, Louco Abreu passa para seus atletas a sua visão estratégica, a alegria de jogar. Mágico do futebol. Brilhante na arte de jogar o bom futebol. Um craque na arte de fazer amigos. O uruguaio mais carioca. É aquilo, cara, eu me emociono porque o Louco Abreu é aquele cara, tipo assim, quando você vai crescendo, você vai, porra, enfim, você vai amadurecendo, você vai começando a trabalhar, principalmente com futebol, você perde um pouco dessa questão da idolatria pelo cara, pelo jogador. Mas com o Louco Abreu é um cara que eu não perco isso, cara. Eu vejo o Louco Abreu, toda vez que eu vejo o Louco Abreu, meus olhos brilham, eu fico emocionado, meu olho encheu d'água quando passou ali um vídeo dele marcando gols. É impressionante, cara. E um ídolo, pra mim, ele se fortifica por isso. Passam os anos, você muda, amadurece, muda de pensamento, de sentimento, mas aquele sentimento sobre aquele ídolo, ele permanece, tá? Gente, vamos lá. Primeiro, falar do Erisson, né, que foi eleito o Man of the Match, foi eleito o cara do jogo da partida entre Estoril e Vizela. Fora de caso, Estoril venceu o Vizela por 1x0. Gol do Erisson, que jogou muito bem. E também marcou o gol dele de cabeça na estreia dele pelo clube português. É interessante a gente ficar de olho pra ver se ele realmente vai se destacar e já começa aí com o pé direito, tá bom? O Barreto também parece que já tá se destacando lá no Olimpíque, né? Bacana, né? Porque chegou dando assistência, né? Tá ali, tava puxando gritos de torcida, bacana. Mas vamos lá. Continuando uma outra situação também aqui, referente ao dia do Botafogo, eu vi muita gente perguntando, Brown, e o Carly, né, Joel Carly, ele tinha entrado numa transição, mas aí ele voltou pro DM. O que que aconteceu? Ele regrediu? Eu não sei se ele regrediu da mesma lesão. Mas fato é, o Carly, ele tem um problema no tornozelo. É uma lesão que ele é, digamos assim, crônica. Sabe? E justamente por conta dessa lesão, ele tem algumas implicações. Sabe? E acontece que, em determinados momentos, ele tem que parar pra tratar essa lesão. Certo? Então, é isso, né? Eu acho que o Carly é aquele cara que ele vai ter contribuição de liderança. Quando ele tiver que entrar, ele vai jogar bem. Eu acho que ele só teve um jogo esse ano em que ele foi mal. Um jogo. Em que todo mundo foi mal naquele jogo contra a América. Mas agora, o Carly é fundamental e eu vou torcer pra que ele entre em breve, né? Ele volte de lesão e arrebente mais uma vez pra calar a boca de quem ainda ousa, porra, sei lá, cara, reclamar do Carly, que é um puta zagueiro e uma puta liderança interna. Tá? E aí, continuando, cara. A gente tem uma situação envolvendo o Rodrigo Nestor. O meio campista do São Paulo, o Rodrigo Nestor, vem sendo monitorado mais uma vez pelo Botafogo. Vai lembrar que o Botafogo fez ali uma proposta de 26 milhões de reais na primeira janela e o São Paulo recusou. O São Paulo ainda tem um contrato mais extenso com o jogador. O Botafogo pode fazer uma nova investida ainda nessa terceira janela que o Texor vai vivenciar à frente do futebol do Botafogo. Cara, sei lá, assim, eu acho, por exemplo, muitos estão colocando no pacote, no mesmo pacote, Igor Gomes e o Rodrigo Nestor. O Rodrigo Nestor é bem melhor que o Igor Gomes, na minha opinião. Mas eu não investiria, cara. Eu não sei se eu gastaria milhões de reais no Rodrigo Nestor. Acho que ele é um jogador que tem bons atributos táticos. É um atleta que ele pode até contribuir, mas, cara, dependendo no empréstimo, você pegando o cara livre no mercado. Eu acho que gastar a grana de transferência, o orçamento de transferência num jogador comum, digamos assim, um jogador ok, nota 6. Eu não acho que faça muito sentido, não. Tomara que o Botafogo consiga pensar melhor e investir em outro jogador mais robusto, mais contundente na janela de verão, pensando no ano que vem. Certo? É basicamente assim que eu penso. E lembrando, abriram as vendas de ingresso para Botafogo e Coritiba, Campeonato Brasileiro, jogo que acontece às 7 da noite do próximo sábado. Beleza, rapaziada? Vou até colocar aqui na descrição. Fechou? Tamo junto. Um abraço. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho e até a próxima. Amanhã de Miami a gente volta com live. Fui!